Meu nome é Daniel, eu sou professor no Departamento de Parasitologia da USP e no meu laboratório a gente estuda a malária, que é uma doença causada por um parasita multiplicando no sangue das pessoas infectadas. E essa multiplicação no sangue que provoca a doença, provoca os sintomas da doença. Mas o parasita se multiplicando no sangue, ele também assume outras formas, um outro estágio do parasita, que são estágios que não se multiplicam, mas que são os estágios responsáveis pela transmissão da doença. E a malária é transmitida por um mosquito, que nem a dengue e a febre amarela. E esses estágios que não se multiplicam são as formas que são capazes de infectar o mosquito quando ele pica ou uma pessoa infectada e chupa sangue. Quando uma pessoa tem malária ou está com sintomas, ela procura um atendimento e ela pode ser tratada. Existe um tratamento bem eficiente. Então, se ela é corretamente medicada, a doença é curada e a pessoa vai para casa saudável. Só que esse tratamento não é capaz de eliminar as formas do sangue que infectam o mosquito. Então, a pessoa volta, vai para a rua saudável, mas ainda transmitindo parasita para o mosquito. Então, a gente está tentando resolver esse problema e o nosso projeto visa a busca de novas drogas ou novos compostos que sejam capazes de eliminar essas formas infecciosas para o mosquito. A gente está procurando drogas que a gente chama de bloqueios de transmissão para, talvez, ajudar na eliminação da malária no mundo. A gente está procurando aqui para a unidade, masyddano. O que é o que é tudo? A gente está procurando drogas que a gente chama de uma pessoa. Então, a gente tem uma ajuda de um ativar um pouco de tomara que muitas vezes a gente chama de doe-lo. A gente tem um dedão a albínio para que você está fazendo aqui. Então, a gente tem uma forma de assassinato a principal.